Toda essa mercadoria foi apreendida na região da 44 dentro de uma loja que vende eletrônicos, celulares e essa loja fica dentro de uma galeria. A ação foi uma parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Receita Federal. Através da nossa equipe de investigação e cruzamento de dados de CPF de pessoas físicas, com o CNPJ de pessoas jurídicas, constatamos que estava tendo dessa empresa muitos produtos estrangeiros sem a comprovação da documentação regular. Compete também a PRF o combate ao contrabando e descaminho. E aí nesse sentido, nessa ação, a gente atuou em apoio à Receita Federal no sentido de ajudá-los a identificação da loja, a segurança dos agentes, transporte das mercadorias, a escolta da carga, toda a gente que fez. A Polícia Rodoviária Federal é responsável pela fiscalização de produtos que entram no país, que entram nos estados, vindos de outro local. Chama a atenção o fato deles estarem presentes ali na região da 44, mas isso também é trabalho deles. A missão da PRF é garantir segurança com cidadania nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União. Para retirar a mercadoria da Receita Federal, o dono da loja tem que apresentar a nota fiscal de todos os produtos. A Receita Federal, como a Polícia Rodoviária Federal também, está de olho nesse tipo de situação, cruzando os dados. E só para constatar que o valor dessas mercadorias que foram apreendidas gina em torno de R$ 800 mil. Ou seja, embora ele pense que está tendo benefício com isso aí, já foi agora, teve um prejuízo enorme nessa questão aí.